E aí DJ Guizinho da Serra Bota pra tocar e aperta o play, ó Quero ver se ela não vai balançar Eu fiz a levadinha pra você descer Você vai sentar, você vai mexer Que eu quero você, você quer me entender Vamos meter e você comer Ela mora sozinha no marketing, né? Outro look, ela é maluquete A famosa rainha do chupiquete Dá meio com boca pro bad Cai de boca no meu cacê Fica de quatro, mão na parede Já te avisei que vai dar Beyblaze Tô muito louco, tô muito louco Toma legal pra vaginar Senta na rua da menina Monta no pau, se para vai Desce, rebola e contrai Toma legal pra vaginar Senta na rua da menina Monta no pau, se para Desce, rebola e contrai Fiz a levadinha pra você descer Você vai sentar, você vai mexer Quero você, você quer me entender Vamos meter e vamos se comer Ela mora sozinha no marketing, né? Outro look, ela é maluquete A famosa rainha do chupiquete Toma legal pra vaginar Senta na rua da menina Monta no pau, se para vai Desce, rebola e contrai Toma legal pra vaginar Senta na rua da menina Monta no pau, se para Desce, rebola e contrai Equipe tocando, minha toca é foda Aqui te arrebenta a noite toda Equipe tocando, minha toca é foda Aqui te arrebenta a noite toda Toma viragada, garota Toma legal pra vaginar Senta na rua da menina Ela pode na treta Ela pode na treta Toma nefeta Toma legal pra vaginar Daquele jeito que a puta merece Toma porradeiro de leve Daquele jeito que a puta merece Toma legal pra vaginar Toma legal pra vaginar Toma legal pra vaginar Toma legal pra vaginar Toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Eu vou te dar aquilo que tu quer Mulher vai passar luva no cabeção Mambo olhando pro tchutchucão Toma tapa no busanfão A caralho tá muito bom Vai passar luva no cabeção Mambo olhando pro tchutchucão Vendo chum pequeno, champoco no bocate Eu vou te dar aquilo que tu quer Mulher vai ver o chum pequeno, champoco no bocate Toma tapa no busanfão A caralho tá muito bom Tchutchucão Tchutchucão